Há um ponto de interrogação aqui nesse texto bíblico, que pergunta pra mim, e pergunta pra você, quem deu crédito a nossa pregação? Porque quem dá crédito a palavra de Deus, quem dá crédito a palavra de Deus, é fortalecido por ela. Você pode passar pelo vale, mas você vai se lembrar da palavra que foi pregada dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Quando você dá crédito às pregações, você não vive uma vida de pecado, porque a palavra lhe repreende dizendo pra gente que o salário do pecado é a morte. Quando você dá crédito à palavra, você tem impaciência para esperar no Senhor, quando a palavra me diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor. Então, meu irmão, minha irmã, o que está faltando hoje para os crentes de hoje em dia é a palavra de Deus, a palavra que é a verdade, a palavra que alimenta. Tudo bem que tem muitas igrejas por aí que não tem dado tanto credibilidade à palavra, canta-se muito e se fala pouco de Deus. Mas, querida, ainda que a sua igreja não tenha muita credibilidade à palavra, você tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia, e junto desta Bíblia você pode abrir e ler. Você tem a oportunidade hoje de escutar esta emissora, de escutar pregadores, pregações dentro desta emissora, e ser abençoado pelo poder da palavra de Deus. Por isso, aqui está perguntando quem deu crédito à palavra, sabe quem dá crédito à palavra, quem está de pé no meio do vale, sabe quem dá crédito à palavra, quem passa aprovação dando glória a Deus, sabe quem dá crédito à palavra, quem não pensa em voltar atrás, sabe quem dá crédito à palavra, é quem quando ouve a repreensão do Pai, dá glória a Ele pela repreensão. Sabe quem sabe quem dá crédito à pregação, sabe quem dá crédito à pregação, aquele que sabe que em toda prova, Deus é na vida dEle. E a quem se manifestou o braço de ferro, duas perguntas num único versículo, se eu pudesse mudar um pouco e botar apenas um acento, não posso, porque a Bíblia me condena. Na palavra e, na palavra e, e tornar em é, eu diria, é a quem se manifestou o braço de ferro. Eu diria que quem deu crédito à palavra, quem diria que poderia ser uma resposta, quem deu crédito à palavra, é quem se manifestou o braço de ferro. Porque quem dá crédito à palavra, se manifesta o braço de ferro do Deus Jeová, se manifesta o braço de ferro do Deus Todo-Poderoso, se manifesta o braço do Deus Israel. Então, querida, quando você dá crédito à palavra, a mão de Deus vai se manifestar sobre o teu problema, a mão de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre a tua empresa. Então, a partir de hoje, quando você entrar num culto, quando você entrar numa igreja, quando você ligar o seu rádio e ouvir a palavra de Deus, eu quero te dar uma dica. Ouça, ou seja ouvinte, mas seja praticante da palavra, porque quando você praticar a palavra que você ouve, é com um sinal que você deu crédito à palavra. E quando você dá um sinal a Deus que você deu crédito à palavra, tenha certeza que há de se manifestar em você o braço de ferro do Deus Israel. Há de se manifestar em você o poder do Deus Todo-Soderano. Então, hoje, receba no teu coração essa palavra, você que me vê pela internet, receba no teu coração essa palavra. Você que me ouve por essa emissora, pela nova estação FM 93.7, escuta, dê crédito à pregação. Na Bíblia está dizendo pra você hoje, não temas, não temas, não temas, não temas. Shama-ma-shara-ma-ha-fia. Dê crédito, dê crédito, dê crédito a essa palavra. Dê crédito a essa palavra, minha irmã. Porque quando você dá crédito a essa palavra, você adquire vida, você adquire vitória, você adquire bênçãos, bênçãos do Senhor para a tua vida. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, dê crédito a palavra de Deus, pois ela que te dá vida e vida em abundância.